A Bemos Timor-Leste, empresa pública BTLEP, revelou que 18 mil agregados familiares em Timor-Leste acessaram já a água potável. Os dados foram apresentados pelo presidente da BTLEP, Carlos Peloi, na saída da reunião com o presidente da Autoridade Nacional Águas e Saneamento, Instituto Público, no Salão de São João Paulo, em Tassitolo. A maioria dos cidadãos se preocupam com a falta de acesso à água. Por isso, a Autoridade Nacional Águas e Saneamento, Instituto Público, quer ouvir opiniões de todas as partes para resolver este problema. Recorda-se que os cidadãos estão apreensivos à falta de águas em algumas zonas urbanas e rurais. A Autoridade Nacional Águas e Saneamento e Instituto Público, ANAS, pretende encontrar melhores formas para a resolução do problema de acesso à água. Ainda não fazemos a identificação do nível de acesso à água potável, uma vez que o país está a enfrentar a situação pandémica. Contudo, segundo os dados, mais de 18 famílias têm acesso à água. As duas entidades estão empenhadas na regulação e gestão de recursos hídricos para garantir o abastecimento de água aos cidadãos. Dúlcio Tilman, Agostinho Neno, Airtateli